É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel, uel, 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 uel. Fabiola! Ei, minha gente! E aí? Está começando a Hora da Venenosa, vem, vem! Vem pro estúdio novo, vem! Gente limpinha! Pro novo cenário. Cenário lindo! Olha só, ela... Ai! Não pica ele! Olha que bocão, ué! É o seguinte, Fabiola Raifert, telefone novo, tudo novo. O lombi continua aqui, lombinho, cadê o lombinho? Só falta o lombito. Vamos pra primeira de hoje? Vamos lá, Duri, vamos lá, você que está acompanhando aqui o Balanço Geral.